Um tênis do Prato Carioca no curso X, aqui pra mim mora aí, que eu fui do seminário, então pra mim é um grande prazer estar aqui tocando, conversando, trocando ideia sobre instrumento, trouxe um filme, vamos conversar um pouco depois, e trouxe alguma coisa também que o Wilson foi confiado principalmente os bateristas, que é uma coisa muito dirigida ao pessoal que toca bateria. E eu queria conversar alguma coisa sobre o básico, que eu considero o básico instrumento. Tecnicamente, evidentemente, vamos começar mais sobre técnica nessa primeira parte do que propriamente dito. E eu te vou contar com a presença do livro, que a gente vai conversar e tocar alguma coisa sobre a interação do baterista com a pessoa. Agora, essa primeira parte, eu vou conversar um pouco sobre técnica. Coisa básica, eu sei que a gente tem gente que toca há pouco tempo, tem gente que toca há algum tempo, e tem gente que toca há muito tempo. Mas é difícil eu querer colocar um negócio um pouco, muito avançado, pra quem está vendo ou conhecendo pela primeira vez os fundamentos do instrumento. Então, de outra generalização, inclusive, isso serve pra mim, isso serve pra qualquer pessoa. O conhecimento desse fundamento básico da bateria, principalmente da técnica do instrumento, basicamente são duas coisas. O grupo simples, o toque simples e o toque duro. Isso, eu considero como se fosse, assim, pé a barra onde a gente tem que desenvolver, e parece fácil, mas é muito difícil. É, evidentemente, fazer direito. Eu queria mostrar, mais ou menos, o tipo de procedimento técnico que a gente deve fazer, o toque simples e o toque duro. A gente que é, não é um universo, tem uma mão um pouco mais. A gente tem tendência a sempre tocar as coisas com a mão direita. A gente tem quem é a minha direita, quem é a minha direita, quem é a minha direita. Aí, o ideal da estrutura é tentar equilibrar, tanto a mão esquerda, quanto a mão esquerda. Como é que ele vai fazer isso? Bem, se você é canhoto, você tem que exagerar um pouco no trabalho, a minha direita, que desse peça. E o toque duplo e o toque simples, principalmente o toque simples, exige uma paciência muito grande para desenvolver essa precisão, igualdade de colocar a mão esquerda e a mão direita. E é um trabalho que eu faço até hoje. Todo dia, quando eu vou sentar para escutar um pouco dentro, eu tenho que fazer pelo menos uma meia hora de toque simples e toque duro. O que é um desenvolvimento que a gente vai carregar nessa vida, em termos de limpeza, de som, clareza das ideias, do aficiência, do aficiência, do aficiência, do aficiência, do aficiência. Existem alguns segredos. A prática de estudos com metrônomo ainda não é para esse tipo de trabalho. Aliás, para quase todo tipo de trabalho, em qualquer tipo de trabalho. Principalmente para a bateria, que é um movimento muito ligado a tempo, geralmente é a função primordial do baterista, não é só lá, não é só lá. Nada disso. A função principal do baterista é manter o ritmo, o mandamento. Correto? E conduzir a mandamento. O solo, eu considero o solo como alguma coisa a mais. Na verdade, se um baterista, um bom baterista, sabe qual caralho, é versátil, conhece vários ritmos, e não sabe do lado, ele vai trabalhar do mesmo jeito. Agora o baterista só sabe o solo, não conhece ritmo, não conhece condução, não vai trabalhar, vai ficar tocando para ele. É claro, se tiver um baterista completo, passando as coisas pior. Mas a função básica do baterista é conduzir o truco. E para conduzir o truco, ele tem que ter uma consciência de tempo muito grande. Na responsabilidade, geralmente cai para a ciência do baterista, para ter a condução, o mandamento de cada um. E para a gente começar a estudar essa história, eu toque cinto, eu toque tudo. Eu considero mais ou menos o curso do gato, a técnica também. É uma técnica que eu uso muito. Eu estudo cada um por vez. Por exemplo, eu pego o retorno. Começa em 60 e vai até 140, 50, 30. Aí eu pego cinco minutos para cada treinamento. Só com uma mão. Cinco minutos com um pouco. Sem correr, sem atrasar, sem atrasar. Várias ideias. Associação. Associação. Música Fundamental disso é você conseguir o mesmo andamento Porque a tendência às vezes quando você aumenta a dinâmica é aumentar o andamento É uma tendência até normal, você pode fazer isso Ele aumenta o volume, vai ficando mais forte e vai correndo também Não, você tem que manter a mesma dinâmica Deixo que o metrônomo no caso é fundamental Ou o clico, ou a bateria eletrônica, que seja, o que você não mantém a Não tem a diferença de dizer Fazendo a mesma coisa com a mão esquerda Nas duas pegadas, nessa Música 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 Você consegue tosar dinâmica quando é piano melhor do que aqui. Estou tocando quase para a mesma intensidade aqui no centro. Passei para cá e já teve noito. Então, evidentemente esse tipo de exagero de dinâmica a gente usa mais no trabalho sinfônico. O caixista toca um quebra, sinfônico. Ele necessita um piano pianístico, aí ele vai aqui na porta. Mas é interessante também o baterista usar esse tipo de... Você consegue, às vezes, uma diferença realmente desse tipo. Essa parte da caixa está com uma parte da porta. Agora, outra coisa importante que eu estava lembrando aqui agora é a igualdade do toque. Por isso, ele deve mudar a esquerda e a direita separadas. Porque sem acento, sem nada, a direita, logicamente, vai ter que soar igual à esquerda. Ou vamos fazer um músico e soa igual. Geralmente, sempre uma mão é mais forte que a outra. Então, esse é esse trabalho de aprimorar. A direita e a esquerda é... É aprimorar essa sonoridade. É necessária, nominalza eflanestidade de aunque altro total são desenvolvidos. Então, vamos lá! Estrelação das sonoridadeaz Уえっersa. Eu sou o bom viu? O называется 3D? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você sempre tocar a primeira nota mais forte que a segunda, quando elas devem ser iguais. Então, atingamos a mão direita. A esquerda. Vai reenforçar o segundo toque. Quando a gente for escutar o toque duplo, também é praticar assim na forma lenta. Pra quando você te quer tocar lá. A esquerda. Bem... Uy, hoje... Chegou o material para fazer xerox? Não, não chegou aí. Então eu queria continuar, eu queria chamar aqui comigo a luz para a gente... Wilson, o que foi fazendo xerox lá do material, mas eu não sei se deu o direito. Hein? Tudo bem, eu vou conversar comigo aqui, depois eu vou dar esse material. E eu vou conversar, porque eu vou contar algumas coisas comigo. A ideia primordial do nosso trabalho é o seguinte. O músico profissional, às vezes, ele... Principalmente em estúdio de gravação, em show, que tem duas pessoas tocando na interrupção, se conclava baterista e ativista, existem certos tipos de procedimento, que geralmente uma aterista sozinho ele vai preencher. Quando ele tem que estar tocando com um percussionista, ele precisa... dosar o palame do carro para equilibrar, não enrolar com o percussionista, e vice-versa, porque o percussionista não enrolar com o palame. A gente tem que fazer esse tipo de jogo, e necessitar tempo de aprendizado durante um certo tempo, para você entender o que fica interessante para somar o ritmo final. Então, existem várias práticas e técnicas. A gente aprende muito o tempo, porque eu aprendi muito isso em estúdio de gravação, principalmente. Na verdade, eu deveria chegar no estúdio já sabendo disso, mas tem um curso brasileiro. Ele aprende as coisas fazendo. Normalmente é muito comum para isso. A gente aprende fazendo. Uma coisa que eu aprendi muito em estúdio de gravação foi dosar essa interação do baterista com o percussionista. Ou seja, certas coisas eu deixo de fazer para não enrolar com ele. E certas coisas eu deixo de fazer também para casar. Porque o resultado final interessa para o artista que a gente está gravando, ou não para o nosso trabalho instrumental, qualquer coisa, o que interessa é apenas que a gente estoura o ritmo e confortável para quem está ouvindo e para quem está tocando. E para isso, existem certas regrinhas que eu vou discutir primeiro. Vamos ver o resto do mundo para vocês. A nossa ideia é o que toca para vocês. Vamos tocar algumas coisas. Vocês vão sentir esse tipo de interação do baterista com o percussionista ao vivo e a coisas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É muito acionista. A BF não. E... Bom... Todas as pratas que eu e o Aspa vamos usar aqui são pratas simples. De tocar é simples. É muito legal essa coisa de baterista. tocar junto com o percussionista. É... Equilibrando... Ele vai tocar aqui o samba, na sua linha, com o Bumba 1. Então, o Miguel da Samba, que tem esse Bumba 1, ele sabe que ele pode tocar um pé dentro de nós, né? Muito legal essa coisa. É muito legal essa coisa. É muito legal essa coisa. Uma coisa que está quere, né? É muito legal essa coisa. Vamos lá. 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 Vamos lá.